Mais um fim de semana na área e mais uma edição do Agito Cultural pra você. Solta a vinheta aí, edição, que vai começar. Bom, e o Agito Cultural já entrou naquele clima de dia das crianças, né? Outubro é um mês dedicado a elas. Por isso, começamos o programa de hoje falando de um clássico da literatura infanto-juvenil que virou musical e invadiu o teatro Oi, Casa Grande. Peter Pan, ou musical, conta a história desse menino que não quer virar gente grande e é acompanhado pela Wendy e pela Fada Sininho, além de todos os seus companheiros. O espetáculo acontece aos sábados às 4 da tarde e aos domingos às 3 da tarde e vai até o dia 29 de outubro. E a nossa dica de cinema de hoje é diversão pra toda a família. Estreou nessa semana o filme O Pica-Pau. Quem não se lembra do... Não, não, peraí. Não vou fazer isso, é muito ruim, né? Lembram de mim? Olha só pra isso. Tão lindo, entocado. Mal posso esperar pra vir com a escavadeira começar a obra. Ninguém merece morar no meio do nada. Peraí, se eles não estão acampando, estão construindo aqui. Isso vai ser divertido. Partiu, ataque! Prepare-se! E aí, galera! Que bicho é esse? De boa, eu encontrei ele na floresta. Oi, amor! O Pássaro! Hum, rica! Tá legal! Eu consigo! Mais querido! É isso, o demônio morador! Do Brasil! Chega ao cinema! E aí, gatinha! Você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não sabe tão gostos? Esse é o Pica-Pau! Pica-Pau, o filme! E agora a dica de música. É isso mesmo. Fim de semana sem uma baladinha, um showzinho, não é fim de semana, né? Por isso, a nossa dica de hoje traz pra você o cantor Xande de Pilares, que se apresenta nessa sexta-feira no Clube de Regatas Flamengo na Gávea. Ele traz sucessos da sua época do Grupo Revelação e também dos seus dois últimos CDs de carreira solo. E pra encerrar muito bem o nosso fim de semana, domingo a partir de uma da tarde, tem a apresentação do bandolista Hamilton de Holanda na Praça da Portela, em Oswaldo Cruz. O evento é gratuito e é diversão garantida pra todos os públicos. O profissional tem mais de 30 anos de carreira e já foi indicado ao Prêmio Grammy várias vezes. Gente, seguinte, essa semana mais uma integrante da equipe do Agito Cultural saiu de férias. Produção, como assim? O que que é isso? O povo tá me abandonando, daqui a pouco só vai sobrar eu aqui e vocês aí. Bruninha está curtindo a primeira semana das suas merecidas férias e eu quero saber se falta muito pra dezembro. Porque as minhas são só em dezembro. Ô Bruninha, tá me ouvindo? Você não me diz pra onde você vai, se você vai viajar, o que você vai fazer. A única coisa que eu quero saber é lembrancinhas, tá? Souvenirs. Pode trazer qualquer coisa, até a areia da praia. Mas eu quero ganhar algum presente, tô aceitando, tá bom? Aproveita as suas férias, volta aí com o clima total pra gente continuar com o Agito Cultural. Bom, agradeço mais uma vez a audiência de todos que curtem, compartilham, que assistem o programa Agito Cultural, a gente faz com muito carinho pra você. E eu quero aproveitar também e pedir que vocês nos enviem as suas dicas aí, as suas sugestões. Às vezes acontece alguma coisa no seu bairro que você não... Você pode mandar a sua dica para o programa Agito Cultural nos comentários da nossa postagem no Facebook da Web TV Redentor. A gente espera, a gente conta com você. Às vezes acontece alguma coisa aí no seu bairro que você quer contar pra gente? Então, envie seu vídeo, envie o seu comentário, envie a sua dica pra nós, tá bom? Um bom fim de semana, aj... Não. Antes de desejar um bom fim de semana, eu convido a todos vocês pra curtirem as redes sociais da Web TV Redentor e também ajudar na obra de evangelização da Rádio Catedral FM. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Continuem ligados aqui na Web TV Redentor e um ótimo fim de semana! Malandro sou eu, por isso é que eu vou Eu vou por aí, sempre por aí Esse mundo é meu, é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Malandro sou eu E aí E aí E aí E aí